A Ive estuda nesta escola há quase um ano. Está super adaptada e conta com todo o apoio necessário nas aulas. Para a mãe, uma alegria. E agora um alívio ver a filha aprender e se desenvolver como é o direito de toda e qualquer criança. A inclusão precisa ser um processo natural, porque todos somos diferentes. A síndrome de Down é uma característica da Ive. Então se a criança, as demais crianças crescem com a Ive, com outras crianças com deficiência, vai entender isso como natural. Não vai ter essa estranheza, vai entender as características da pessoa, como cada um tem as suas características. A diretora da escola destaca a importância dessa inclusão. E ela se adaptou bem? Se adaptou super bem. Então assim, o nosso primeiro objetivo foi alcançado. O nosso segundo objetivo era garantir com que a Ive tivesse a mesa de transmissagem das outras crianças. Que ela também tivesse acesso ao currículo. Que ela se envolvesse também com os projetos da escola. E a gente conseguiu também. A educação infantil é um direito constitucional de todas as crianças. A Constituição determina a obrigatoriedade da educação básica dos 4 aos 17 anos de idade. E isso também para alunos com algum tipo de deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão garante o direito a um professor auxiliar para as crianças com deficiência. Além de também garantir a elas o direito de serem matriculadas em escolas públicas ou particulares. Mas o que se vê na realidade é bem diferente. Esse grupo de mães compartilha a dificuldade de encontrar vagas para os filhos que têm síndrome de Down. A filha da Vanessa tem 18 anos. E agora batalha por uma vaga no ensino médio. Com o passar do tempo você vai sentindo uma diferenciação maior dos colegas da sala e dela. O tempo dela é diferente. Hoje ela lê, ela escreve, ela fala muito bem da entrevista. Mas ela tem a dificuldade dela. Ela está finalizando a alfabetização. Jaqueline e Lardiane tem filhos de 6 e 7 anos. E já enfrentaram muitas barreiras para garantir a educação deles. Colocava meu filho no canto rabiscando papel em branco, enquanto ela fazia outra atividade com as crianças. É frustrante. É muito frustrante. Porque eu sei que meu filho não vai aprender na mesma proporção que as outras crianças. Mas ele sim tem capacidade de aprendizado. O filho da Lardiane tem 6 anos e sempre estudou na rede pública. Nem sempre encontrou as portas abertas. A diretora me ligou dizendo que não era possível aceitar a vaga do Álvaro. Eu falei, mas como assim se ele já está matriculado? Aí ela pontuou as mesmas dificuldades que a coordenadora. Da estrutura da instituição, da não formação de um profissional para atender, em particular o filho, que não ia ter o profissional de apoio. A especialista em direito educacional explica que a matrícula de crianças com deficiência não pode ser negada sob nenhuma justificativa. E se isso ocorrer, a escola pode sofrer punições. Toda escola tem obrigação, por lei, de receber esses alunos. A gente não pode ficar aí inchando algumas, enquanto outras se recusam. Isso é muito injusto.